Começo de ano e a lista de material escolar costuma ser uma dor de cabeça para os pais, que por sua vez precisam fazer um malabarismo para equilibrar as contas de janeiro e conseguir comprar tudo que as escolas pedem. Mas é necessário saber que muitos itens que são exigidos nem deveriam estar nessas listas. Lista de material escolar é sempre uma dor de cabeça para os pais, que precisam fazer um malabarismo para equilibrar as contas de janeiro e conseguir comprar tudo o que as escolas pedem. Mesmo para as crianças nos primeiros anos letivos, as listas chegam a ser enormes. Mas é importante saber que muitos itens que são exigidos nem deveriam estar lá. Estão pedindo muita coisa, viu? Bastante mesmo. Bastante. Não está dando para comprar tudo. Pede coisa que às vezes a criança não vai usar. Não vai usar. Além do que já é pedido e muitas vezes sai bastante caro, como o livro didático, muitos pais preferem ir até as feiras de livros usados. Para essa vendedora de livros, a procura ainda é pouca. Mas muitos pais preferem os usados para amenizar mais a lista, que já é bem cara. A busca deles aqui, no momento até agora, é pelo material que eles não estão conseguindo encontrar com os outros pais. Ou seja, os livros que foram atualizados, que renovaram. Na internet, uma mãe gravou um vídeo revoltada com a lista de material e desabafou. Vamos falar sobre lista de materiais enormes para uma criança que está no materna 1. Se vocês não sabem, está na lei. Creches e escolas não podem colocar na lista de materiais, materiais exclusivos do uso do professor. Gente, o que meu filho vai fazer com o pincel para retroprojetar na cor preta? Vai desenhar no olho mágico na lista. Gente, olho mágico. É para quê? Para enfiar na porta para o menino ver que horas a mãe vai chegar para buscar? Um brinquedo pedagógico para faixa etária. Gente, é proibido. Pai e mãe levar brinquedo para deixá-la na creche. É proibido. Vejam no Procon a lista de materiais proibidos para vocês comprarem e levarem para a creche de acordo com a cidade de vocês. Um metro de papel contact transparente. Um metro de papel contact estampado. Para encadernar o quê? Um pacote de pregador de madeira. Para quê? Para estender as roupas dele lá na creche? Vai lavar roupa lá e vai estender? Dois durex coloridos. Uma fita adesiva larga e transparente. Gente, isso é o uso do professor. A escola que tem que fornecer o professor. Não é o pai que tem que fornecer. Cinco bastões de cola quente. Vocês imaginam todas as crianças levando cinco bastões de cola quente. Pelo amor de Deus. Já para essa mãe, a lista do material está dentro das normas e também do orçamento. Mas mesmo assim ainda busca economizar um pouco mais. Está dentro do esperado, né? Até porque, por exemplo, aqui meu filho já vai para o segundo ano. Então, deu uma reduzida bastante em relação aos gastos de papelaria, né? Esse tipo. Então, o material está dentro do esperado. Diminuiu bastante. E a feria aqui, no caso, é uma possibilidade até da senhora economizar um pouco mais? Muito, né? Eu, como professora, tenho um desconto nas editoras. Mas mesmo com esse desconto, né? Então, eu preferi vir buscar aqui a opção de livros usados até por questão de aproveitamento. A gente sabe que, querendo ou não, tem muitos livros que são bem conservados. E eu estou vendo essa busca, né? Procurando livros bem conservados e, com certeza, buscando uma economia para mim. E está dando certo. O assessor jurídico do PROCON, do Ministério Público do Piauí, explica como os pais devem se informar e para quem reclamar. Primeiro, observar o projeto pedagógico, ver se existe algum excesso na quantidade. Observar também que a escola não pode exigir marca de material escolar, marca de caneta, de pincel. Isso também não é possível. E, de acordo com esse planejamento que a escola faz, o pai pode entregar o material parcelado. Então, às vezes, tem certa quantidade de resma, de papel. O pai não precisa entregar tudo no começo. Ele pode entregar aos poucos, conforme a necessidade. Outra dica também é ficar atento à exigência de material de uso coletivo. Então, a escola só pode exigir um material escolar que vai ser utilizado exclusivamente pelo aluno. Materiais como limpeza, durex, pendrive, álcool, enfim. São materiais que a escola não pode exigir dos pais. Esse valor já deve ser incluído na mensalidade. Antes de comprar tudo que está na lista do material escolar, os pais devem verificar se há algum item que não condiz com a lei. Em caso de descumprimento ou abuso pelas escolas, dependendo do caso, os pais podem denunciar ao PROCON. Caso o consumidor queira, pode entrar em contato através do e-mail atendimentoprocon.mppi.mp.br. O site do PROCON do Ministério Público e também pode vir aqui até a Zona Leste, na Avenida Lindolfo Monteiro. Estaremos à disposição.